Pessoal, a ideia de gravar esse vídeo é conversar um pouquinho sobre a pressão de cigarrinha na safra 22-23, né? Se a gente for lembrar, uns 60 dias atrás eu postei um vídeo numa área de milho safrinha, milho guacho, que a pressão era absurda, né? Eu até comentei, olha, esse ano o cara tem que ser corajoso para plantar milho frente ao cenário que a gente tem aí, né? Quer dizer, nós não tivemos reada, tinha muito milho voluntário, quer dizer, hospedando o complexo de enfesamento e uma pressão de cigarrinha absurda, tá? E aí passou agosto, estamos em setembro e agora a gente está numa baixa pressão e a gente fica se perguntando, né? Bom, por que a pressão diminuiu? Claro que a gente está aprendendo também, não é que o frio, quanto mais frio, mais lento o ciclo biológico da cigarrinha, tá? A gente, no meu ponto de vista, tem dois fatores aí que explicam essa baixa pressão que a gente está vivendo atualmente. Primeiro fator, sem dúvida nenhuma, é a condição de ambiente, tá? Então, chuva provavelmente está afetando o ovo posição, viabilidade desses ovos. Mesmo a postura sendo endêmica dentro da epiderme da folha, provavelmente a condição de ambiente está prejudicando a cigarrinha, tá? Então, essa condição de ambiente, que está prejudicando em partes a cigarrinha, também está favorecendo o controle biológico. A gente está num ano muito bom, muito efetivo, por exemplo, para o uso dos fungos, né? Por exemplo, a bovéria. Então, essa área aqui, a gente está agora com V5, né? Uma, duas, três, quatro, V4. A gente observa algumas plantas já em V4 com o vírus do raiado fino, tá? Essas pontuações que vocês estão vendo aqui na folha. Perfeito, gente? Então, o vírus do raiado fino permite a gente identificar a sintomatologia bem mais rápido que o complexo de enfesamento. Então, aqui é muito difícil a gente dizer que alguma clorose internerval seja problema de enfesamento, tá? A gente vê o vírus da risca em começar a observar melhor, várias plantas têm. Então, isso foi, quem transmitiu isso aqui foi a cigarrinha, tá? Mas menos problema que o complexo de enfesamento, né? A gente está caminhando aqui, veio fazer monitoramento para ver se precisa posicionar alguma coisa ou não. Não tem a presença da praga. A gente lembra que para o biológico funcionar tem que ter hospedeiro. Então, tem que ter a praga, ninguém vai aplicar se não tem a praga. Então, aqui a gente não vai adotar nenhuma medida, vai seguir monitorando. Vamos ver se os próximos dias, com o aumento de temperatura, a cigarrinha volta a se manifestar numa pressão maior. A gente vê algumas plantas, assim, mas numa outra área próxima, nessa área aqui a gente não chegou a identificar. Então, vamos segurar manejo, não vamos posicionar nada. Mas, assim, não vamos lá, tá? Não tem cigarrinha, então não precisa fazer nada, né? Ah, tá tudo certo. Gente, vamos seguir monitorando, vai esquentar, vamos ver o que vai acontecer. Para não perder esse timing, né? Que é até V7, V8, tá? A maior perda produtiva é quando a infecção ocorre mais cedo, perfeito? Então, aqui a gente tem três aplicações, foi feito duas aplicações de Bovélia, quer dizer, a condição do ambiente está muito boa para ela e eu alego a isso também a redução de pressão, né? Quer dizer, a condição do ambiente muito boa, a efetividade de controle foi muito alta. E que bom que é assim, né? Que bom que a pressão está baixa, porque daí a gente pode dormir mais tranquilo também. Seguimos monitorando, tá? E vamos ver o que acontece para frente e até o final. Mas, assim, eu acho que essa lavoura já passou, assim, o período mais crítico, a gente já está numa condição bem mais tranquila. Então, a gente estava no pior cenário possível, né? 60 dias atrás e agora a gente está indo para o final de setembro numa condição de baixa pressão, né? A gente vê como a condição do ambiente e de manejo é decisiva no manejo dessa praga, né? Então, a gente faz um alarde, uma preocupação, até porque a gente sabe, né? Gato escaldado tem medo. A gente sabe do problema, mas o cenário mudou, está mais tranquilo de fato. E, enfim, seguimos monitorando. Isso aí não é para deixar vocês tranquilos, segue monitorando lá, tá bom? E a gente vai conversando para frente também, perfeito? Obrigado a atenção. Um abraço a todos aí. Valeu!